Há décadas, os moradores do Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia, aguardavam pelo asfalto. As obras começaram. O problema é que no meio do caminho tem esse poste. E devido a isso, a obra vai ser paralisada e os moradores estão indignados com a situação. O André, ele chamou a nossa equipe porque ele mora aqui na rua R15 há 13 anos. Realmente era um sonho perto de se concretizar. Mas ele disse que o problema não é só aqui não. São cerca de seis ruas aqui no bairro que ainda não chegou o asfalto. O asfalto está perto, já está no bairro. Já está no bairro, inclusive tem algumas ruas que já foi contemplado, inclusive até com meio fio. A obra começou, mas desse jeito a obra para, né? Para porque não tem como realizar com esse poste no meio da rua. Porque causa transtorno, vai ter que quebrar de novo para a remoção do poste e pode dar até acidentes, né? E olha para vocês verem a situação. Aqui está o poste, mas ele deveria estar naquela estaca, cerca de quê? De um metro de distância. Aí sim, o asfalto poderia passar tranquilamente. Mas enquanto isso, André, o que a gente vê aqui é terra, né? E olha os sapatos de todo mundo aqui, não escapa na poeira dessa. Não escapa. As casas também, não tem como até lavar roupa. Fica tudo sujo. E há um ano, o seu Donizete mora aqui na região. O senhor não esperava enfrentar isso, né? Não esperava e a gente tem problema de saúde, igual eu que tenho ato, mas a gente não pode ir com poeira. E a gente sai, igual está a rua aqui desse jeito aqui agora. A gente quer sair, às vezes, uma hora urgente. Está difícil até para a gente sair para fora, porque a máquina veio, cabocou e ficou o buraco para a gente sair. Está difícil. Precisa chamar um táxi, um carro de aplicativo? É difícil. É difícil? É difícil. É uma situação complicada. E a gente com problema de saúde, eu e minha esposa, tudo tem problema de saúde. A gente precisa de uma urgência, é difícil de sair. Nós estamos agora aqui na rua R14, que fica no fundo a rua R15. E o problema aqui é o mesmo. Olha só o distanciamento. Onde é que o poste deveria estar? E segundo os moradores, na rua R13, R12, R10, também tem o mesmo problema. Nós vamos continuar acompanhando, porque uma situação como essa, do jeito que está, não pode ficar.